Salve molecada ligada no Pânico na TV, Alfinete e Pinguim diretamente aqui do CT do Corinthians pra acompanhar a semana decisiva desse clássico que vai decidir o campeão paulista, campeão paulista não, campeão brasileiro Outro time que é o Vasco, tem um jogo contra o Flamengo, já começou tomando logo um nabo lá no Chile já Foi 2x0 se eu me engano, já veio chorando de lá pra cá né E lá na Barra Funda Na frente do CT do Palmeiras, muita concentração pra esse super clássico, vamos tentar falar com a rapaziada Ver como é que tá o clima pra esse grande clássico de domingo Nessa semana, Felipão começou falando que o Corinthians já é campeão brasileiro O Corinthians tem muito mais possibilidade de ser campeão do que o seu adversário desse momento Não, essa ideia é mandiga dele E o empate pelo menos já dá o título pra nós Mas se vir a vitória é melhor ainda né, que eles ganharam de nós o primeiro turno e nós estamos engasgados com eles também né O último jogo do Palmeiras e Corinthians nós vimos junto e fizemos até uma aposta Por cinco a zero é que 250 pontos E se aí perder ele tem que raspar o bigode depois do jogo Isso, isso Fechado Então beleza Você vai ficar bonitinho, bonitinho demais sem o bigode Se Deus quiser fazer uma apostinha, tamo aí Beleza, até eu rapo o meu também Fico só com a barba, aqui sem o bigode Tá vendo, eu e o Pires vai ganhar dois bigodes, meu Agora se o Corinthians for campeão, bola Eu quero ver se tem coragem de pintar o cabelo de preto com a faixa branca no meio É, pode crer, boa ideia, boa ideia Agora começou aí, ó, o rachão O Ronaldo dos Carioca lá tirou o shake da partida, é isso? Tomou pisada contra o Pigueirense, foi esmagado Viu? Tem uma foto no Twitter dele aí, que o cara tá roxo, parece que foi pra guerra Em momentos importantes, decisivos, tu vai repetir aquilo que tu fez durante os treinamentos, durante os jogos O cara já tá condicionado a fazer isso Quem sabe um novo goleiro nesse clássico contra o Palmeiras Adriano Tu vai repetir aquilo que tu fez durante os treinamentos Vai catar no gol também, Eliette? Não, não vai ficar caramba não, né, meu turma? Não, não vai ficar caramba não, mano Tô com o Finelli aqui, assessor do clube Como é que tá o clima, os jogadores, Filipão Porque eles saberam que eles não vão dar entrevista pra ninguém O clima tá bom, né, cara? O Filipão gosta muito de vocês, o pânico, os jogadores gostam Mas hoje foi restrito aí só pra imprensa que cobre o clube diariamente Por isso que a gente até pede desculpas que vocês não entrarem Olha lá, Pinguim Li Edson, centroavante do nosso Coringão, empinando uma pipa Olha lá, ele é pipeiro, meu, olha lá Eu ia repetir aquilo que tu fez durante os treinamentos Você manja de me empinar pipa? Pode, com certeza Vai pegar o Pinguim aí, olha aí, Pinguim Ganhou a pipa do Li Edson aqui, ó Obrigado Bom que é fácil ver quem é, que o cara põe saco de lixo no vidro, né? Vamos tentar agora, bater um papo com o Valdívia Pelo menos por telefone, vamos tentar, tá? O número do telefone não está em serviço, no momento Você vê que eu tô com o número certo Tem outro número? Tá chamando, tá chamando, tá chamando Tudo certo, João? Quanto é que vai ser o jogo domingão? Vamos esperar a partida primeira, né? Pra que a gente possa confirmar o resultado aí Espero que seja positivo Pô, só no sambinha aí? Isso aí é clima pro jogo de domingo, é isso? Tem que ser, tem que ser Fala, irmão, tá bom, filho? Tudo, obrigado também sou seu fã, véi Tudo certo aí pra domingão? Graças a Deus, se Deus quiser, ela vai dar um trabalhinho lá Como é que tá o time pra domingo? Tudo prepara, Pinguim? Tamo, tamo, tamo Me brilho, me brilho, me brilho Que joão! Vai fazer o nosso possível aí pra sair com a vitória E alegria também pro torcedor, né? Mais um jogo importante pra nós A gente vai entrar com a mesma vontade que a gente tem nos últimos jogos Sabemos que vai ser difícil Pra quem sabe uma vitória aí, pelo menos Pra animar um pouco a nossa torcida que ela merece É o mínimo que a gente pode fazer Pro sofrimento que a gente fez vocês passarem Vamos ganhar nos gambá Se eles não ser campeão, eu não sei Mas nós vamos tentar vencer de qualquer jeito O Filipão passou o quê pra você? Falou que é pra gente fazer o que a gente fez nos últimos jogos aí Tranquilidade, com calma Leva lá pra Adriana, a bandeira do Coringão lá De boa sorte aqui, ó Leva lá pra ele lá, leva lá Tiago Helena, obrigado Um recadinho pra alfinete aí, só pra ele ficar esperto Domingo tem uma coisa boa pra ele aí Isso aí, vai ter uma coisa muito boa É isso aí, Tiago Helena Obrigado, viu, véi Olha o Titi Caraca, véi Esse é o cara, agora eu tô até emocionado, véi Vamos ver se ele pega o nosso presente aqui, ó Isso aqui foi minha mãe que me deu, viu, pinguim Pra tirar os olhos gordos? Isso mesmo, pra tirar as requisitas Vamos falar com ele, que é símbolo do Verdão Fala, Marcão Como é que tá o clima do time aí, com o Filipão, tudo certinho? Pois é, né, o bicho, o domingo pega aí, né Deixaram pra última rodada aí A gente vai fazer de tudo pra tentar Estragar a festa Gesta um pouco dos caras, né Você tomou um susto a hora que viu ele lá no ônibus Não, a gente se cruzou e... Aê, Titi! Aê, Titi! Eu acordei e falei, eu vou levar lá pro Titi O Titi tá precisando mais do que eu É o sal grosso Mais importante do que isso, eu respeito, é o trabalho Com certeza Vai ter que entrar pra dentro do campo e merecer É o que a gente quer Duas equipes chegaram, a gente quer ter o gostinho da competência pra ser campeão Não acredito em sorte Não acredito em olho gordo Acredito em trabalho, acredito em merecimento Acredito nas pessoas que torcem Naquelas que vão ficar felizes com a vitória Claro que alguns amuletos, alguns vícios eu tenho Usar camisa com a cor do clube e tal Então pode fazer um churrasco com sal grosso jovem em cima da carne Mas primeiro deixa ele junto comigo Deixa lá, deixa lá O Negado tá falando que se Palmeiras ganha Rapaziada, esquece aí o ano difícil do Palmeiras Você também acha isso ou você tá tranquilo? Não, eu acho que tem que ganhar porque tem que ganhar, né? A gente tem que lembrar que o Corinthians Só dois pontos na frente do Vasco Justamente por causa do Palmeiras, né? Que empatou com o Vasco no Pacaembu, né? Acho que toda vez que você entra no campo você tem que ganhar Independente se é Corinthians ou qualquer outro time Você vai tá lá, Marcão? Vai jogar ou como é que tá? Acho que vai ter muito corintiano, né? Cara, o mando de jogo do Corinthians ali é melhor Eu não tô ganhando em muito não, velho Deixa em casa mesmo, tá mais seguro É um cagão mesmo, você não quer ir? O Felipão tá falando que o Corinthians é campeão, não sei o quê Ele tá aí provocando Mas tenho certeza que pelo clima que tava aqui de hoje Tá todo mundo super confiante Concentrado nessa batalha aí que a gente vai fazer por merecer Exato, é um jogo decisivo Tem um caráter decisivo por ser um clássico também Corinthians e Palmeiras é um clássico à parte Foca no trabalho, entra pra dentro do campo Faz um grande jogo E aí sim a gente vai ver o resultado final Obrigado, sou muito teu fã Obrigado Domingo é nóis, Marcão Um abraço, irmão Tchau, velho Eu posso terminar a matéria agora Que eu falei com o Marcão, velho Esse cara é símbolo do Palmeiras Eu vou lavar a mão nunca mais Parabéns, estamos orgulhosos aí do trabalho de vocês aí Nós estamos o campeonato inteiro na arquibancada Toma spray de pimenta na cara Tudo sempre pra desejar boa sorte pra vocês Davi, hoje eu desejo boa sorte pra você e pro time todo Tamo junto Tamo junto Vou repetir o que a minha filha faz antes Cada vez que eu ligo pra ela No finalzinho eu tenho que falar essa palavra Senão ela não desliga o telefone Vai, Corinthians Vai, Corinthians Boa sorte, Tite Valeu, obrigado, Tite Parabéns, boa sorte Tá aqui, já desejamos boa sorte aqui pro Tite E agora Vamos ver o que vai acontecer nesse grande clássico Palmeiras e Corinthians Lembrando que o Corinthians vale o título, tá? Bola diretamente aqui do CT do Palmeiras Pânico Futebol Clube Vai, Corinthians Vai, Corinthians Vem, 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 vem,